São dois jogos distintos, né? Dentro de um jogo só. Até a gente levar o gol, a gente estava bem organizado, a equipe criando algumas oportunidades de gols. E a partir do gol, aí sim, a gente desequilibrou um pouco. É o que eu tinha falado na palestra e no intervalo, que a gente não podia levar o gol. Levar o gol fica muito mais difícil você reverter contra uma equipe que veio, ao meu ver, para jogar nessa situação do contra-ataque, num erro nosso. Infelizmente, nós erramos e fomos penalizados com isso, nosso erro. A questão é o regulamento. Se fosse o meu regulamento anterior, a gente também estava eliminado, tomou de dois gols. Então, o que a gente tem que ter é consciência. Você errar, vai acontecer. Um erro normal, natural, acontece. Infelizmente, o nosso erro deu gol. Em algum momento ele errou também e a gente não conseguiu finalizar com isso. O que a gente tem que ter nesse momento, é o que eu digo para o atleta, é que nem com os dois resultados que nós tivemos positivos, duas vitórias, a gente vai para ser a melhor equipe. Nem com a derrota de hoje a gente é a pior equipe. A gente é uma equipe que é muito competitiva, jogamos contra uma equipe de Série A e que tem em seus jogadores muita qualidade e definição. A gente teve um jogo difícil no domingo, onde o pessoal que entrou também resolveu. E hoje é a mesma coisa. Então, a Ponte Pileta hoje tem quatro campeonatos importantes e conseguiu com um grupo forte, né? Todo mundo que está entrando, está melhorando o time. E as vitórias estão surgindo por causa disso. É um jogo extremamente difícil. Uma equipe no primeiro tempo que deu um volume grande de jogo, a gente conseguiu se postar, segurar, sabendo que no segundo tempo a gente tinha substituições para matar o jogo. Bom, Felipe, a gente nota hoje, né? Uma equipe de Série A contra uma equipe de Série D. Mas quando entra em campo, as coisas se equilibram, principalmente nessa Copa do Brasil, né? O futebol hoje não tem mais time lá em cima, é muito equivalente, é muito difícil jogar em qualquer lugar do Brasil hoje. Você vê um time aguerrido extremamente. As substituições, eles colocaram dois na frente, dificultou muito no meio do primeiro tempo, com bolas longas, a gente estava tendo pouca dificuldade. Tive que colocar o Naldo ali para dar sustentação. No contra-ataque conseguimos fazer o gol, aí conseguimos controlar bem a partida.